Olá, prezados alunos interessados no direito financeiro, nós estamos dando a sequência ao nosso projeto de videoaulas para o nosso canal no YouTube Direito Financeiro Levado a Sério e para as aulas do curso de graduação e do curso de pós-graduação na Faculdade de Direito da USP, na área de Direito Financeiro. Especificamente esse semestre, para colaborar com a disciplina Orçamento Público, mas não somente, porque essas videoaulas vão ficar disponíveis no YouTube atenderão as disciplinas dos próximos semestres da Faculdade de Direito da USP, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e, melhor do que isso, vão atender a todos os interessados no direito financeiro, uma vez que essas aulas ficarão disponíveis permanentemente no nosso canal Direito Financeiro Levado a Sério. Nós estamos contando com a colaboração para esse primeiro grupo de aulas com o Antônio Carlos Costa Dávida Carvalho Júnior, que vamos resumir aqui para Antônio Dávila, que vai nos falar, neste momento específico, sobre receita orçamentária, arrecadação versus recolhimento. Para quem ainda não assistiu às aulas anteriores e está assistindo pela primeira vez, o Antônio Dávila. Ele é graduado em Administração pela Universidade Federal de Londrina, possui pós-graduação em Orçamento Público pelo Instituto Serzedelo Correia e pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados, onde, atualmente, ele exerce a função de consultor de orçamentos, é consultor de orçamentos da Câmara dos Deputados, cargo conquistado por concurso público. Até há pouco, era também, por concurso público, auditor do Tribunal de Contas da União, o que lhe traz uma experiência prática muito importante, significativa, e o faz dele um grande conhecedor do assunto na área do direito financeiro, como vocês podem notar, quem já assistiu a aulas anteriores, e vão notar também assistindo a essa aula. E tem muita experiência na área de direito financeiro e na área de gestão fiscal, além de ser também professor em vários cursos e instituições na área de direito financeiro. O que lhe confere é uma experiência muito grande e também uma didática que vocês vão ver, que faz com que vocês possam compreender com grande facilidade várias das questões do direito financeiro. E o Antônio Carlos Dávila também tem várias publicações na área do direito financeiro. Só para destacar uma delas, e eu já comprometi, e nas próximas aulas vou trazer, inclusive, o exemplar do curso para mostrar aqui, do livro para mostrar aqui, o Dávila, esqueci, ainda não fui pegar que está em outra biblioteca, do livro Entendendo os Resultados Fiscais, Teoria e Prática dos Resultados Primário e Nominal, que ele publicou em coautoria com o Paulo Feijó, pela editora Gestão Pública. Então vamos partir agora para mais essa lição de direito financeiro sobre a receita orçamentária, arrecadação e recolhimento, sem deixar de, novamente, deixar meus agradecimentos por essa gentil colaboração para a universidade, para o nosso canal do YouTube e, principalmente, para o direito financeiro. Obrigado, Dávila. A palavra é sua. Opa, obrigado, professor. Tudo jóia aí? Obrigado pelas palavras aí iniciais. Espero que o pessoal esteja gostando, espero que a gente esteja conseguindo levar o direito financeiro de uma maneira bem leve, bem didática, para toda a sociedade, porque isso é fundamental para a formação do cidadão. Eu acho que... Estou assistindo uma aula aqui no canal. Nacaema, como é que é o nome? O do Rodrigo Nacaema? É Nacaema? Canayama. Canayama, isso. O Rodrigo Canayama também deixou suas aulas aqui para nós. Isso, eu estava dando uma olhada lá e ele, em uma das aulas, ele disse que fez um levantamento sobre as emendas constitucionais recentes, né? E que mais da metade dessas emendas estavam relacionadas ao direito financeiro. Exatamente. Que, queiramos ou não, gostemos ou não, as pessoas podem concordar ou não, mas é o tema que gerou o impeachment do presidente da República recentemente. Então, é algo que as pessoas têm que estudar, têm que estar inteiradas desse assunto. E quanto mais a gente falar de maneira simples, didática, para a população, para a sociedade, para os alunos, eu acho que é melhor, né? Porque a gente acaba compreendendo o universo que nos cerca e nos torna cidadãos cada vez mais responsáveis e conscientes, né? E cada vez mais seguros da nossa presença na sociedade. a gente não fica aí à mercê de pessoas que queiram nos enganar ou tapear com assuntos que não fazem sentido, né? Mas vamos lá, vamos para essa aula. Essa aula de hoje é uma aula, mas é um tema que eu vou colocar mais para a gente debater. Por que debater? Porque a minha impressão, ao meu sentir, as pessoas repetem alguns chavões do direito financeiro e não param para pensar em algumas definições, em alguns conceitos. O que eu vou tentar mostrar aqui hoje é que o orçamento, diferentemente do que as pessoas imaginam, eu acho que em quase toda a sua totalidade, não representa necessariamente, obrigatoriamente, uma entrada de dinheiro no caixa do ente federado e uma saída de dinheiro do caixa do ente federado. O que eu vou mostrar aqui, tentar mostrar, é que o conceito de arrecadação não significa necessariamente pegar um dinheiro e trazer para os cofres públicos. O conceito associado a isso é de recolhimento. A arrecadação, ao final dessa aula, eu vou tentar mostrar que é obtenção de fonte de recursos. Eu vou tentar explicar isso de maneira bem didática para que a gente possa entender e fica aí aberto para discussão. Eu acho que quanto mais as pessoas discutirem, melhor. Está certo? Então, vamos lá. Vamos aqui jogar a transparência aqui na tela para todo mundo e começar a falar dessa temática. Vamos lá. Bem, parece que existe uma ausência de consenso e por isso mesmo essa aula aqui para discussão quanto ao conceito de receita orçamentária ou o que representaria essa receita orçamentária. Eu vou tentar fazer aqui não uma contraposição, mas usar esses conceitos e definições de arrecadação e recolhimento para que a gente possa entender isso daqui. O que é que seria o orçamento público pelo lado da receita? A gente verificou até agora nas nossas aulas que é um documento que estima o total das receitas orçamentárias que serão arrecadadas ao longo do exercício financeiro. Então, por incrível que pareça, embora seja um aspecto central da temática orçamento público, eu, particularmente, pelo que eu li até hoje, não encontrei ainda nenhuma norma que definisse, norma aqui que eu falo, lei, etc., que definisse o que é a arrecadação. Eu não encontrei, por exemplo, lendo o Código Tributário Nacional, a Lei 4.320, LRF, não existe o conceito de arrecadação, embora seja o aspecto central das receitas no orçamento público. e parece que há uma crença de que o conceito de arrecadação estaria necessariamente associado a uma entrada de dinheiro nos cofres públicos. Ou seja, se o orçamento tem que compreender o que será arrecadado, se eu registro as receitas orçamentárias quando elas forem arrecadadas, o orçamento seria, então, um conjunto de entrada de dinheiro nos cofres públicos. Será que é isso mesmo? Será que é apenas isso mesmo? Evidentemente que a imensa maioria das operações do setor público envolve uma entrada de dinheiro nos cofres públicos e uma saída de dinheiro dos cofres públicos. Mas será que eu posso dizer que a arrecadação é apenas isso ou envolveria outras operações que não envolvem necessariamente entrada e saída de dinheiro nos cofres públicos? Vamos lá. E que, portanto, essa crença associa a arrecadação com o aumento de disponibilidade de dinheiro na nossa conta corrente lá nos cofres públicos, seja na União, no Estado, no município. Essa crença, de uma certa forma, ela vem para dentro dos manuais editados lá pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de Orçamento Federal, que, por incrível que pareça, são manuais que os entes federados subnacionais, principalmente, utilizam como se fossem, assim, a fonte legal dessa, dos conceitos associados ao direito financeiro. E os manuais da SOF, da STN, na forma de manuais, estão aí mais para explicar do que para estabelecer um conjunto normativo. Está certo? Então, vamos olhar esses manuais aqui, no meu ponto de vista, no papel que eles devem exercer. Manuais, aquilo que eles nos orientam, não aquilo que eles trazem de norma geral de direito financeiro. Esses manuais dizem que receita pública, em sentido amplo, seriam os ingressos, novamente, associando ingresso de dinheiro nos cofres do Estado, que se desdobrariam em orçamentárias, quando representam disponibilidades para o erário e extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Então, veja que os próprios manuais acabam associando ingresso de dinheiro nas contas públicas, ou seja, nos cofres públicos, tanto para as receitas orçamentárias como para as extra-orçamentárias. Então, não me parece que a palavra ingresso seja aquela que possa ser melhor utilizada para diferenciar uma coisa da outra. E parece que aqui faz mais sentido usar o objetivo da obtenção daquele recurso para diferenciar o que é orçamentário e não orçamentário do que propriamente associar isto ao ingresso ou não de dinheiro nos cofres públicos. Mas vamos continuar. E que receitas orçamentárias seriam, novamente, disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Então, vejam, existe uma relação forte desses manuais com arrecadação seriam ingressos de recursos nos cofres públicos, aumentando o saldo financeiro por aí afora. Joia. Veja que interessante, toda essa crença acaba sendo de uma certa forma materializada ou contaminando o processo legislativo destinado a aprovar aquela lei complementar de norma geral de direito financeiro, que ainda não foi aprovada após a Constituição. Existe um projeto de lei complementar tramitando atualmente na Câmara dos Deputados, oriundo ao lado do Senado, que é o PLP 295 de 2016, que vem fazer às vezes da 4.320 em obediência ao artigo 659 da Constituição. E o artigo 2º deste PLP, logo lá no início, portanto, estabelecendo conceitos iniciais, diz o seguinte, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como receita orçamentária, dois pontos, todo o que? Ingresso de recurso financeiro que represente disponibilidade para o erário financiar as despesas orçamentárias. Ou seja, por aqui, eu poderia, pelo conjunto complementar, dizer o seguinte, então, que não será receita orçamentária, portanto, não estará apta a autorizar gasto público, de acordo com o PLP, o que não for ingresso de recurso financeiro. Jóia? Então, teria que ingressar um dinheiro na conta da União ou do Estado ou do município para ser uma receita orçamentária e teria que representar uma disponibilidade para financiar a despesa orçamentária. Eu não concordo com essa definição que está aqui. Eu acho que a parte final dela é uma definição muito interessante, porque, olha, está dizendo qual é o objetivo da obtenção daquele valor. É financiar a despesa orçamentária. Para mim, bastava isso. Receita orçamentária é todo recurso que represente disponibilidade para financiar a despesa orçamentária. Não faria associação com ingresso de recurso financeiro necessariamente. Bem, quando a gente começa até a desdobrar essa receita orçamentária em corrente de capital, veja que ele associa esse conceito com a palavra arrecadada. Veja, receita corrente, dois pontos, é aquela que arrecadada dentro de um exercício aumenta as disponibilidades financeiras doentes. Novamente, fazendo associação entre arrecadação e entrada de dinheiro, disponibilidade financeira. Receita de capital, aquela que arrecadada dentro do exercício aumenta a disponibilidade financeira sem efeito sobre o seu patrimônio livre. O que eu quis mostrar até agora é que tem uma certa confusão no meu ponto de vista que associa receita orçamentária com o ingresso de dinheiro nos cofres públicos. Os manuais da SOF e STN vêm dizendo, embora a legislação, repito, não traga esse conceito, vêm dizendo o que para eles seria a arrecadação. Seria, corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional pelos contribuintes ou devedores por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. isso não deixa de ser correto. O que está escrito aqui é correto, só que não representa, no meu ponto de vista, a totalidade das operações que se enquadrariam no conceito de arrecadação. Existem operações que são arrecadação de recursos, mas que não representam necessariamente um depósito de dinheiro ou a entrega de um dinheiro para o representante do Estado. Entendeu? A gente vai ver isso de maneira mais clara daqui a pouquinho. E o que é que seria o recolhimento? Os manuais falam que seria a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional, no caso da União, responsável pela administração e controle da arrecadação e pela programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa conforme determina o artigo 56 da Lei 4.320. Então, o que é que eles estão dizendo tudo que eu arrecadar eu vou recolher. Então, o recolhimento seria transferir para a minha conta o que eu arrecadei. Beleza? Isso daí também não há divergência em relação a isso. O único ponto que eu quero observar e que eu vou detalhar mais adiante é que nem tudo que eu vou arrecadar eu preciso recolher. A gente vai ler esse artigo 56 aqui. Bem, vindo um pouco mais para o que está escrito na legislação a gente percebe que a 4.320 diz que o regime contábil das receitas de natureza orçamentária é o da arrecadação. Então, eu vou considerar como tendo sido realizada do ponto de vista orçamentário aquela receita que for arrecadada embora ela não tenha trazido repito esse conceito de arrecadação. O artigo 57 que até nós lemos ele na aula passada diz que serão classificados como receita orçamentária dentro das suas respectivas rubricas todas as receitas que foram o que? Arrecadadas ainda que eu não tenha previsto essas receitas no orçamento. Então, não há dúvida. A arrecadação é aquele ato é aquele fato né? Aquele fato que determina a realização a existência de uma receita orçamentária. Percebam é a arrecadação que diz que uma receita orçamentária existiu não é o recolhimento. Para mim é muito claro recolhimento é quando o dinheiro entra na conta única. A arrecadação não tem relação necessária com entrar dinheiro na conta do ente federado. Tá certo? Ficou claro o que eu quis dizer? Se tem algum fato que diga que a receita orçamentária foi realizada esse fato é a arrecadação e não o recolhimento. O que diz aquele famoso artigo 56 sobre recolhimento? Diz lá o seguinte que o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria vedada a qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Qual que é a grande preocupação desse artigo 56? Ele está dizendo aqui para a gente que todas as receitas arrecadadas deverão ser recolhidas? É isso que ele está dizendo? Ou ele está dizendo que todo o recolhimento ou que o recolhimento das receitas deverá obedecer a um determinado princípio de unidade de tesouraria? Vou trazer isso daqui para fazer uma analogia. o que está escrito aqui é que todo bolo tem que ter uma cobertura ou seja toda arrecadação tem que ser recolhida ou ele está me dizendo que a cobertura de todo bolo tem que ser de chocolate? Percebe a diferença? Será que todo bolo precisa ter cobertura? Eu acho que não. Será que toda receita precisa ser recolhida? Eu acho que não. Ele não está dizendo aqui que todo bolo tem que ter uma cobertura. Ele está falando que se o bolo tiver uma cobertura ou seja se a receita for arrecadada for recolhida que essa cobertura tem que ser de chocolate ou seja que esse recolhimento tem que observar o princípio da unidade de tesouraria. Então frigido os ovos a receita orçamentária acontece na arrecadação mas o artigo 56 não determina que todo recurso arrecadado precisa ser recolhido. Ele só diz que se ele for recolhido que tem que atender ao princípio da unidade de tesouraria. Entendido? A diferença aqui? Acho que eu deixei essa situação muito bem clara. Então veja só se a gente for trabalhar com as etapas ou com os estágios as pessoas também utilizam essa expressão da receita orçamentária o que é que a gente pode perceber? O que a gente vai fazer em determinado momento uma estimativa vamos colocar isso dentro da nossa lei orçamentária ocorrerá depois com o passar do tempo o fato gerador daquela receita e a receita orçamentária não é só a receita tributária existe uma infinidade de receitas de natureza orçamentária mas eu posso estimar a receita e estimar ou deixar de estimar não representa condicionante para que exista uma receita orçamentária tá certo? mas é possível que a receita passe pela estimativa depois ocorra o fato gerador ou seja acontecer uma operação que vai gerar uma arrecadação de recursos para o estado é possível mas não também em todas que você efetue o lançamento ou seja identifique de maneira muito clara o contribuinte o valor que ele precisa pagar certo? e que depois disso o contribuinte vá lá e pague aquele tributo por exemplo aquele tributo quando é arrecadado olha que interessante ele não vai ser gasto de imediato na imensa maioria das situações aquilo que você arrecada junto ao contribuinte você obteve de fonte de financiamento para suas despesas orçamentárias você não vai usar de imediato ora se você não vai usar de imediato o que é que determina a legislação que você efetue o que? a guarda desse recurso o recolhimento recolha isso para os cofres públicos para que ele fique muito bem guardado para que ele possa ser utilizado posteriormente aí você faz o recolhimento estimei aconteceu o fato gerador eu identifiquei que você está me devendo você me paga aquele montante como eu não vou utilizar de imediato eu recolho para a conta única de acordo com o princípio da unidade de tesouraria certo? e depois eu vou lá e gasto num período subsequente é assim que acontece não é assim que acontece por exemplo com o nosso salário a gente recebe num dia guarda na nossa conta e vai gastando ao longo do tempo agora eu vou fazer uma pergunta aqui bem interessante e se você não efetuar esse gasto num momento subsequente e se o gasto que você quer realizar e para o qual você solicitou autorização no orçamento ocorrer no exato instante em que você efetua a arrecadação essa é uma boa pergunta não é? será que eu vou precisar fazer o recolhimento daquilo que eu arrecadei? vamos tentar entender essas perguntas aqui eu acho que não vamos pegar uma situação muito aqui didática para a gente tentar entender a compra de um carro novo olhando essa operação sob o ponto de vista da despesa vocês concordam comigo que se trata de uma despesa orçamentária ou seja só vou poder realizar de acordo com a constituição da república esse tipo de gasto se eu tiver dentro da lei orçamentária ou de um crédito adicional autorização para realizar esse despêndio concorda comigo? será que estamos diante de uma despesa orçamentária? eu acho que sim eu não tenho dúvida para mim no setor público e até na minha casa que eu tenho um poder legislativo muito rigoroso eu só posso comprar um carro novo se obtiver previamente dentro do orçamento uma autorização para realizar esse gasto e evidentemente vou ter que informar a fonte de financiamento para mim não há dúvida se trata de uma despesa orçamentária que precise de autorização no orçamento mas eu vou colocar aqui só para a gente testar cinco opções de fontes de financiamento primeira delas eu vou pagar esse carro em dinheiro usando o meu salário recebo meu salário saco lá e vou pagar na concessionária dois vou pagar esse carro em dinheiro vou lá no Banco do Brasil onde eu tenho conta vou fazer um empréstimo lá vou tirar esse dinheiro vou lá na concessionária e pago esse carro em dinheiro tendo como fonte uma operação de crédito vou pagar em dinheiro pegando o carro velho que eu tenho lá vendendo lá na OLY tem um site aí que vende esses troços chamado OLY pego meu carro velho que vale sei lá 50 mil vou comprar esse carro novo que vale 50 mil vendi na OLY recebi o dinheiro vou pegar esse dinheiro vou lá na concessionária e compro o carro zero quilômetro quatro aqui vai mudar um pouco de figura eu vou lá na concessionária com o meu carro usado que vale 50 mil faço a avaliação lá no vendedor esse cara me avalia o carro usado em 50 mil eu pego e entrego esse carro usado à própria concessionária e levo para casa o carro novo perceberam aqui a jogada o que eu estou querendo mostrar para vocês eu não vou mais obter uma fonte de recurso pegar esse dinheiro guardar na minha conta depois eu sacar e pagar na concessionária eu já vou fazer essa despesa entregando a essa concessionária o meu carro e quando eu entrego eu obtenho uma fonte de financiamento que ele não precisa me entregar o dinheiro eu não preciso botar esse dinheiro na minha conta corrente eu simplesmente compro o carro novo tendo como fonte a alienação de um bem cinco eu vou pagar esse carro novo fazendo um financiamento junto à própria concessionária quem nunca fez isso quem nunca financiou um carro junto à própria concessionária quando você compra um carro novo com financiamento lá você leva o dinheiro para lá existe necessariamente nessa operação de crédito a arrecadação ou seja você vai colocar esse dinheiro na sua conta depois você vai sacar para pagar o carro novo eu acho que não então nessas cinco hipóteses aqui eu posso ter três situações vou estudá-las aqui de acordo com três situações possíveis que situações são essas a primeira é que eu vou concordar que em todos os casos de um a cinco seria preciso autorizar a despesa no orçamento ou seja independentemente da fonte de financiamento de um a cinco que eu vier a utilizar eu só posso fazer a compra desse carro se eu obtiver uma autorização no orçamento por quê? porque a despesa tem natureza orçamentária e o conceito de arrecadação não engloba apenas a entrada de dinheiro nos cofres públicos para mim isso está corretíssimo a arrecadação é obtenção de fonte de financiamento com o propósito de autorizar despesas no orçamento se eu aprovei o meu orçamento lá no início do ano sabendo que ia entregar o meu carro usado na concessionária para poder comprar o carro novo eu vou comprar esse carro só depois que eu colocar no meu orçamento e colocar como fonte de recurso uma receita de capital chamada alienação de bens evidentemente como eu vou entregar esse carro lá não vou precisar fazer o recolhimento desse recurso basta que ocorra a arrecadação e como nós virmos é no ato no fato de arrecadar que você obtém a fonte de recurso apta a autorizar uma despesa no orçamento jóia a segunda situação que eu vou colocar é a seguinte nos casos quatro e cinco são justamente aqueles que não envolve trânsito de dinheiro pela conta única não seria possível obter a autorização de despesa por que que eu vou considerar isso eu vou considerar que não seria possível obter essa autorização de despesa porque embora exista uma despesa de natureza orçamentária que é a compra de um carro novo como pelos manuais pelo pessoal que pensa diferente de mim não haveria uma receita orçamentária já que não haveria uma entrada de dinheiro na minha conta corrente porque se eu associo necessariamente a arrecadação com a entrada de dinheiro na conta corrente as opções 4 e 5 de financiamento de obtenção de fontes de financiamento não trouxeram essa entrada de dinheiro tampouco saque de dinheiro então não haveria que se falarem receita orçamentária se eu não tenho receita orçamentária eu não posso fazer gasto de natureza orçamentária porque a constituição me proíbe fazer qualquer gasto sem informar a fonte só no caso extraordinário de um crédito extraordinário uma situação muito específica é que isso poderia acontecer mas não na compra de um carro novo ou seja eu poderia comprar o carro com as primeiras três fontes de financiamento mas dado que não existiria receita orçamentária aqui não haveria como autorizar gastos no meu orçamento jóia e a terceira hipótese é o seguinte é a mais absurda ainda eu posso concordar no caso da letra B que as pessoas entendam que se não houve entrada de dinheiro na conta única então não houve receita orçamentária e que a partir disso como não há receita orçamentária não vou poder fazer despesa de natureza orçamentária posso concordar com isso então eu tenho essa consequência se eu considero que receita orçamentária é entrada e saída de dinheiro se não houver entrada e saída de dinheiro não vou poder fazer despesa orçamentária tendo como base a venda do carro usado lá na concessionária ou financiamento direto na concessionária agora o que eu não posso concordar e isso acontece muito na esfera federal aconteceu muito e não foi pouca coisa foi coisa em torno de 500 bilhões de reais falando B bilhões letra B de bola eu não posso concordar que aí nos casos das operações 4 e 5 com a fonte de financiamento não envolve entrada e saída de dinheiro que não seria necessário para comprar o carro de autorização de despesa no orçamento e isso aconteceu muito então o que é que essa terceira situação está querendo dizer que não haveria receita orçamentária porque não vai existir uma entrada de dinheiro e não haveria uma despesa orçamentária porque também não existiria uma saída de dinheiro percebeu qual que é a jogada aqui então como não tem entrada não vai haver saída de dinheiro então eu posso fazer essa despesa fora do orçamento porque só preciso trazer ao orçamento o que é entrada e saída de dinheiro evidentemente trata-se na minha opinião de uma interpretação completamente esdrúxula do que dizem os conceitos mais básicos de receita e despesa orçamentária e é completamente incompatível com o texto constitucional mas repito isso aconteceu e ainda acontece muito na esfera federal que é a esfera que eu tenho conhecimento e existem processos no âmbito do tribunal de contas da união que tratam de operações nesse sentido cujo entendimento do gestor foi de que elas se enquadrariam nessa hipótese aqui da letra C tá certo bem e qual seria a origem dessa situação toda nós já discutimos aqui que existe essa confusão entre arrecadação e recolhimento mas pra mim essa confusão não existe o que existe talvez seja uma falta de entendimento desses conceitos olha só eu criei e coloquei isso num trabalho que inclusive foi pra aquele sexto congresso internacional de direito financeiro que aconteceu em Goiânia em julho do ano passado um conceito de operações diretas e indiretas e vou tentar mostrar pra vocês como que esses conceitos de arrecadação e recolhimento se encaixam perfeitamente nessas operações e como que isso tem a ver com o nosso orçamento público o que que são essas operações indiretas são operações em que eu envolvo necessariamente três indivíduos o indivíduo A B e o C o indivíduo A é aqui o setor público é o estado o que que ele obtém junto ao indivíduo C uma fonte de recurso então em regra no âmbito do setor público o estado arrecada o dinheiro do IPTU do imposto de renda junto ao indivíduo C traz isso para os seus cofres e depois no momento posterior aplica isso daqui comprando um produto ou pagando um salário junto ao indivíduo B então necessariamente o que que existe nessas operações indiretas existe uma terceira pessoa envolvida na operação existe um lapso temporal entre o momento em que se obtém a fonte de financiamento ou seja um lapso entre o instante que o indivíduo A obtém a fonte de financiamento junto ao indivíduo C e o momento em que ele aplica ou seja na hora que ele pega o dinheiro que ele obteve e aplica junto ao indivíduo B existe um lapso temporal entre essas duas situações obter recurso e aplicar o recurso jóia se existe esse lapso temporal em que junto ao indivíduo C eu simplesmente faço só uma coisa que é obter recurso que eu vou usar depois eu tenho que obter isso de maneira financeira eu tenho que trazer dinheiro para os cofres públicos então essa arrecadação de dinheiro junto ao indivíduo C ela envolve ali a entrega de um recurso financeiro ao indivíduo A que já que ele só vai aplicar isso posteriormente vai recolher aos cofres do individual jóia então há uma troca de recurso financeiro necessariamente e existe portanto a necessidade de se efetuar o recolhimento porque eu só vou aplicar isso posteriormente agora nas operações diretas só existem dois indivíduos o indivíduo A e o indivíduo B ou seja quem está querendo comprar o carro novo e a concessionária que está querendo vender o carro novo então o indivíduo A ele obtém fonte de financiamento junto ao indivíduo B seja assinando um contrato de uma operação de crédito seja entregando o seu carro usado ao indivíduo B então a entrega do carro usado ou a assinatura de um contrato de empréstimo representa a perninha de obter fonte de financiamento isso significa arrecadar uma receita orçamentária mas é junto ao próprio indivíduo B que eu vou aplicar esse recurso essa fonte de financiamento comprando o carro novo estão entendendo até aqui então necessariamente olha só não deve existir não existe nessas operações diretas uma terceira pessoa envolvida não existe não existe um lapso temporal entre o momento da obtenção da fonte de financiamento e o momento da aplicação do recurso isso vai acontecer de maneira casada existe a arrecadação e existe a despesa orçamentária acontecendo no mesmo tempo se está acontecendo isso no mesmo tempo haver a troca de recurso financeiro eu não preciso de algo que é o dinheiro que represente uma guarda de valor que será utilizado esse valor posteriormente não preciso desse papel moeda envolvido aqui evidentemente se eu não preciso desse material chamado dinheiro e se eu vou aplicá-lo de imediato eu não preciso recolher eu não preciso protegê-lo dentro da minha conta corrente jóia então olha fechando o resumo da ópera aqui naquelas cinco fontes de recurso que eu listei para vocês para compra de um carro novo a fonte de recurso salário empréstimo junto ao banco do brasil que eu saco e levo lá na concessionária ou a venda do meu carro usado para o ly que eu pego o dinheiro e entrego na concessionária se eu for aplicar esses recursos na compra de um carro novo eu estou falando de uma operação direta ou indireta quando eu pego o dinheiro ou seja quando eu pego o meu carro usado entrego na concessionária ou faço a operação de crédito junto à concessionária é uma operação direta ou indireta para mim está muito claro salário empréstimo no bebê e venda na ol y trata-se de uma operação indireta então tem três pessoas a câmara que me paga o salário eu e a concessionária o banco do brasil que me dá o empréstimo eu e a concessionária a ol y que comprou meu carro eu e a concessionária se eu estou falando aqui de compra de um carro existiu uma despesa orçamentária nesses três casos sim houve o recolhimento eu recebi o meu dinheiro trouxe para minha conta só depois eu entreguei sim o empréstimo do banco do brasil também e a venda na ol y também houve uma arrecadação sim no caso da compra de um carro com aquelas duas fontes de financiamento das hipóteses 4 e 5 trata-se de uma operação direta só existe você e a concessionária não existe uma terceira pessoa envolvida existe uma despesa orçamentária existe existe o recolhimento não porque não vai haver troca de fluxo financeiro agora a grande pergunta e a grande resposta que precisa ser dada houve nesse caso uma arrecadação sim e para a classificação dessas receitas no conceito de receita orçamentária de acordo com a 4.320 artigo 36 e 57 basta que exista a arrecadação o recolhimento não é condição necessária para que se classifique isso no conceito ou na definição de receita orçamentária então estou diante nas cinco hipóteses do meu ponto de vista de fontes de receita de natureza orçamentária conclusões a arrecadação para mim se eu fosse escrever isso num projeto de lei complementar que vem a substituir a 4.320 a arrecadação para mim é obtenção de fonte de financiamento com o que? com o objetivo de autorizar despesa orçamentária recolhimento é guarda do recurso arrecadado em operações indiretas para posterior utilização em despesas orçamentárias certo? para finalizar e para deixar aqui algumas hipóteses para a gente ou exemplos para a gente poder discutir existem hoje em dia no orçamento da União algumas operações diretas que transitam pelo orçamento e que são perfeitamente possíveis no meu ponto de vista as emissões de títulos da dívida agrária se a gente pegar o orçamento público e isso daqui é um retrato do que existe na realidade dentro da lei orçamentária anual da União eu tenho ali o Ministério do Desenvolvimento Agrário dentro do INCRA a unidade orçamentária 49.201 dentro aqui de um programa chamado pagamento de indenização inicial nas aquisições de imóveis rurais para reforma agrária eu tenho aqui uma autorização para que exista a realização de uma despesa classificada em inversão financeira que é justamente fazer essa compra dessa terra que está sendo desapropriada e indenizando com base na entrega do que? de uma obrigação não haverá aqui no caso no momento em que essa operação de desapropriação ocorre e a indenização é efetuada nenhum trânsito de recurso financeiro nenhum recolhimento nenhuma saída de dinheiro da conta única e mesmo assim trata-se de despesa orçamentária prevista devidamente no orçamento público o outro caso que a gente pode falar aqui e que aqui de maneira muito clara o próprio orçamento já nos traz os próprios manuais olha que interessante os próprios manuais da STN e da SOF trazem aqui como exemplos operações de fonte de recursos orçamentares operações de crédito aqui ó fonte 47 interna ou seja realizada aqui dentro do país em bens ou serviços ou seja eu compro aquele bem ou eu recebo aquele serviço fazendo a operação de crédito juntamente ao próprio fornecedor do bem ou do serviço é a mesma coisa que uma operação de crédito externa se por exemplo hoje eu quiser comprar um novo avião presidencial para o presidente da república viajar para o exterior e a Boeing me vender esse avião via financiamento eu vou ter aqui a realização de uma despesa orçamentária que é a compra do avião tendo como fonte uma operação de crédito realizada juntamente a própria concessionária Boeing sem trânsito de dinheiro pela conta única e não deixa de ser uma receita orçamentária e uma despesa orçamentária e por fim a cobertura do resultado negativo do Banco Central é feita também de maneira direta sem uma terceira pessoa envolvida em que o tesouro em vez de entregar dinheiro ao Banco Central faz uma operação de crédito junto ao próprio Banco Central apesar disso no meu ponto de vista também ser vedado pela Constituição tá certo? bem e isso está previsto no orçamento aqui inclusive no valor de 75 bilhões esse exemplo que eu trago aqui para vocês mas são só exemplos para a gente poder depois discutir ver se o que eu estou dizendo faz sentido ou não tá certo? muito obrigado pela paciência de vocês esse daqui é uma aula que fica para discussão para que a gente compreenda esses conceitos básicos de arrecadação recolhimento receita e despesa orçamentária um abraço inscreva-se no canal ativa a notificação aí no sininho e deixa o seu like maroto aí um abraço bons estudos obrigado Davila uma satisfação muito grande um assunto interessantíssimo e retomando aquilo que você havia dito no começo valores como esse e pequenos detalhes das normas jurídicas mostram a importância do direito financeiro né numa simples norma que muitas vezes tem um caráter infraconscional ou normas muitas vezes que se materializam não em normas mas em manuais nós temos geração de dúvidas jurídicas que podem representar valores absolutamente elevados em termos de uso do dinheiro público então é mais uma demonstração de uma maneira clara didática da importância que o direito tem de direito financeiro tem nos seus mínimos detalhes muitíssimo obrigado viu essa essa aula aí vai ter vai chamar a atenção de muita gente para a importância que o direito financeiro tem em toda a sua a sua extensão é professor isso que o senhor falou é importante porque é de 2009 até 2015 foram realizados mais de 500 bilhões de despesas orçamentárias que são empréstimos aos bancos federais fora do orçamento sob o argumento de que esses empréstimos estariam sendo bancados por emissões diretas de títulos públicos quando na realidade deveriam ter sido autorizados no orçamento porque trata-se de uma despesa orçamentária é uma inversão financeira concessão de empréstimo e emissão direta de um título público trata-se de uma operação de crédito que tem natureza orçamentária mas eles fizeram isso com base naquela terceira situação que eu exemplifiquei não, isso não vai envolver nem entrada e nem saída de dinheiro portanto não precisa passar pelo orçamento eles chamam de operação patrimonial quando não tem nada a ver operação patrimonial é exaustão operação patrimonial é outro tipo de situação e não essa estamos diante de despesa orçamentária e receita orçamentária que só poderia acontecer dentro ou por intermédio do orçamento público e como o senhor falou essa filigrana que às vezes eles colocam nos manuais e ficam repetindo como se fossem mantras a gente não para para pensar são válvulas brechas que eles utilizam para fazer vamos dizer assim criatividades no direito financeiro exatamente e com isso espera-se que as pessoas deem a devida importância para o direito financeiro porque é o seu dinheiro é o nosso dinheiro que está como esses casos que você mencionou sendo utilizado sendo gasto sem a participação do congresso nacional no caso da união portanto sem a devida autorização e transparência e valores sempre elevadíssimos tem muitos nessa conta para as pessoas não se preocuparem e fazendo um link com o direito penal executar despesa orçamentária fora do orçamento está tipificado lá no 359A crime crime contra as finanças públicas isso e da cadeia né para usar a linguagem mais simples ainda código penal não é nem falar de responsabilização administrativa improbidade nada esse já é crime mesmo é um bom exemplo para as aulas de gestão de responsabilidade dos gestores públicos que vai começar no semestre seguinte sem dúvida nenhuma grande colaboração já vamos incluir isso daí para fazer tem processos no TCU relacionados a essas operações seria interessante até acompanhar o andamento desses processos né que já entraram na pauta do plenário várias vezes já saíram eu não sei por que deve ser para testar esse conceito de receita e despesa entra na pauta sai da pauta entra na pauta sai da pauta entra na pauta sai da pauta e é bom as pessoas também perceberem como assuntos às vezes acabam não sendo discutidos porque eles são complicados e as pessoas acabam tendo dificuldade de entender e acabam deixando de lado isso é muito comum no direito financeiro também exatamente é escapar da discussão mas isso não e ao fim ao cabo se a gente for parar para pensar não é um assunto tão complexo é questão de estruturar o pensamento em torno dessas definições exatamente ninguém mais tem desculpa para não compreender esse assunto depois de assistir a sua aula ótimo mais uma vez esse agradecimento aqui o país agradece tamo junto muito obrigado Davila muito obrigado um abraço bons estudos obrigado e aí Obrigado.